Desenvolvimento pessoal. Sabia que este assunto é responsável em potencializar suas competências e habilidades para alcançar todos os seus objetivos? Literalmente, ter o seu próprio sucesso. E isso é muito importante, não só para todos os tipos de profissionais, mas principalmente como seres humanos também. Por isso, entenda agora o que é desenvolvimento pessoal, toda a sua importância e 8 dicas muito práticas para você trabalhar o seu do jeito certo. Quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é desenvolvimento pessoal? 2. Toda a sua importância? 3. 8 dicas muito práticas de como trabalhar o seu do jeito certo. E no final desse vídeo vamos deixar uma dica bem especial, combinado? Então vamos lá. 1. O que é desenvolvimento pessoal? Conhecido também como crescimento pessoal, basicamente trata-se de um processo pelo qual a pessoa se propõe a passar em busca de suas habilidades e competências para potencializá-las ao máximo. Dessa maneira, estar mais preparado ou preparada para conquistar seus objetivos de modo assertivo. O desenvolvimento pessoal faz com que uma pessoa adquira múltiplos conhecimentos. Como resultado, faz com que você melhore e trabalhe de forma diferente do padrão. Em outras palavras, é evoluir diariamente. Além disso, é saber lidar com as coisas que precisam ser feitas, bem como conseguir cumprir todas as obrigações de forma saudável, pragmática e adulta. O desenvolvimento pessoal faz com que você esteja bem preparado ou preparada para conquistar seus desejos e objetivos, com mais frequência e até com mais facilidade. Isso vale para qualquer resultado que deseja ter. Como, por exemplo, montar um negócio próprio, melhorar sua saúde, conseguir um emprego, ajudar outras pessoas, ter mais renda, enfim. Assim, ao conquistar seus objetivos, você terá uma sensação positiva de realização pessoal. Isso traz felicidade e, ao mesmo tempo, muita confiança e motivação. E dessa maneira, você irá buscar ainda mais outros resultados e objetivos. Assim, irá caminhar para frente todos os dias. Ou seja, seu desenvolvimento pessoal te puxa a buscar novos desafios constantemente. E no final, você terá confiança em lidar com diversas situações e desafios. Nada irá conseguir te impedir para conquistar aquilo que deseja por aquilo que luta todos os dias. Desse modo, seu crescimento pessoal será constante. Consequentemente, você terá sucesso no seu dia a dia. 3. Oito dicas práticas de como trabalhar do jeito certo. 1. Busque autoconhecimento. Basicamente, é o conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, é a consciência que temos de nós mesmos. Ou seja, é conhecer a si mesmo ou mesma. É o ato de olhar para você. Fazendo isso, você terá uma base e direcionamento das suas características para entender como trabalhar seu desenvolvimento pessoal. Por isso, caso queira se aprofundar sobre este assunto, recomendamos muito assistir nosso vídeo bem prático sobre o autoconhecimento. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Defina objetivos. A falta de definição de objetivos é o que atrapalha bastante o desenvolvimento pessoal. Por isso, ter metas e objetivos é um passo fundamental. Ainda eles precisam ser desafiadores, mas que ao mesmo tempo, seja condizente com a sua realidade. Literalmente, que eles sejam pausíveis e reais, possíveis de serem alcançados. Caso contrário, você trabalhará metas e objetivos que não são possíveis de serem realizados, considerando suas condições e ferramentas disponíveis. No entanto, tenha muita coerência e sinceridade neste momento. E também temos um vídeo com dicas bem legais para suas metas e objetivos. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Invista em conhecimento. Buscar conhecimento é fundamental em todos os momentos para o seu desenvolvimento pessoal. Leia livros, estude outros idiomas, faça cursos e treinamentos, participe de palestras e workshops, enfim. Invista no seu conhecimento sempre que possível. Isso fará com que você crie uma base muito maior para conseguir crescer e buscar o que deseja. 4. Administre seu tempo. Saber gerenciar seu tempo é um dos pilares para o seu desenvolvimento pessoal. Caso contrário, você não conseguirá se organizar para realizar as tarefas de cada dia. E pode acreditar, caso não faça isso do jeito certo, provavelmente as frustrações e decepções irão aparecer. Por isso, tenha muita responsabilidade e coerência. Em outras palavras, comprometa-se a trazer aquilo que propôs, mas dentro da realidade. Além disso, execute uma tarefa de cada vez. Não se pressione demais em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, por exemplo. É aquela famosa frase, não queira abraçar o mundo sozinho ou sozinha e de uma vez só. Foque em uma atividade por vez e cumpra seus prazos. E se quiser entender como gerenciar seu tempo do jeito certo e assertivo, assista nosso vídeo sobre isso que tem dicas bem legais mesmo. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Aprenda com os erros Errar faz parte, mas aprender com os erros é o que nos engrandece. Logo, entender o que deu errado e estudar maneiras para corrigir é essencial para o desenvolvimento pessoal. Não deixem que os erros te desanimem. Muito pelo contrário. Erros acontecem e quando acontecerem, temos que ser maduros e reconhecê-los. E, principalmente, aprender com eles e nos prepararmos ainda mais para os próximos desafios. 6. Inspire-se Procure pessoas, profissionais ou especialistas em assuntos do seu interesse e se inspire com eles. Com certeza, eles terão muitas dicas e lições para dividir com a gente. Seja na internet, televisão, livros, rádio, revistas, enfim. E isso costuma nos dar muita força, motivação e perseverança em continuarmos buscando aquilo que desejamos. 7. Networking Resumidamente, significa trabalhar sua rede de contatos. É uma ferramenta que viabiliza a construção de relacionamentos profissionais, cultivá-los em diversos ambientes e utilizar essas relações para alguma finalidade. Desse modo, ter relacionamentos com profissionais, seja da sua área ou não, criará uma rede de possibilidades e oportunidades. Além disso, sua rede de contatos pode te ensinar muito a agregar bastante nos seus interesses. Assim, trocar experiências é algo que nos engrandece e aumenta ainda mais a nossa base de conhecimento. Então, se quiser entender bem como funciona o networking, você pode assistir o nosso vídeo sobre este assunto, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 8. Comece agora Dar o primeiro passo é o mais importante para o seu desenvolvimento pessoal. Logo, não deixe para depois. Comece agora mesmo. E você pode fazer isso seguindo todas essas dicas que mostramos aqui. Como sempre falamos no nosso canal, você é a principal pessoa responsável pelo seu sucesso. Só depende de você fazer as coisas acontecerem, combinado? E conforme prometido, vamos deixar aqui a recomendação do livro Desperte-se o Gigante Interior, do renomado Tony Robbins, considerado o guru do desenvolvimento pessoal. Este livro é considerado por muitos um manual do desenvolvimento pessoal, de como mudar nossas vidas para melhor, literalmente. Ele trabalha diversos aspectos dos seres humanos. Por exemplo, como funciona a nossa mente, como é o nosso processo de decisão, o que consideramos importante para a nossa vida, como realizar mudanças, enfim. Se deseja fazer uma reflexão interna e extrair o melhor de você mesmo ou mesma, este livro vai te ajudar com certeza. E ele está com preço especial neste momento também. Então, caso queira conhecê-lo melhor, vamos deixar o link aqui na descrição deste vídeo, combinado, realmente ele vale muito a pena. Viu como o desenvolvimento pessoal é muito importante? E ao mesmo tempo, super prático e possível de ser bem trabalhado? Com toda certeza, trabalhar seu desenvolvimento pessoal vai trazer muitos frutos todos os dias. E assim, conseguir conquistar todas as suas metas e objetivos. Pode acreditar. E só para recapitular o que falamos aqui. 1. O que é desenvolvimento pessoal? 2. Toda essa importância. E aí 3. 8 dicas práticas de como trabalhar o seu do jeito certo. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis, com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!